A colisão entre a bicicleta e o caminhão aconteceu no final da tarde de sexta-feira, na rodovia BR-158, saída de Coronel Vivida para Chopinzinho. A bicicleta era conduzida por um menor de idade, o caminhão trafegava no sentido Chopinzinho a Coronel Vivida e, quando o ciclista saiu de uma via secundária para cessar a rodovia, acabou batendo na lateral do caminhão. Teve ferimentos moderados, sem risco de morte e foi encaminhado à UPA de Coronel Vivida para atendimento médico.